MT seu malvador, bota tudo na minha shorta Mão marinha de meter, 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 Teve met Caramba 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 Caarde uchsbo coach Pai, me soca machuca, ai meu forte Pai, me soca machuca, aí minha tuaiggle DJ, DJ tav, 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 tav ebay anythings malvado bota tudo na ma Chat Vou iman de metem 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 Série, cru! Vou iman de coda, coda, coda Aí me fui me manda pra ela Vou iman de peu'm karton É licor deeti de sério Amém Bota! 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 Bota.... Vai me saca machuca! Pra me saca machuca! E que lá fica machuca! Vai bater tudo na raça! Pode me, pode me, pode me... Dj! Uh would've had vosium! Pode me, pode me! Pode me, pode me, pode me... Fácil, 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 Fácil